Hello pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado o meu nome é Inês Rochinha para quem ainda não me conhece e hoje vamos fazer um Get Ready With Me Night Edition porque eu vou sair à noite e pensei que seria então interessante fazer-vos escolher a minha maquilhagem e penteado de hoje E se vocês gostam destes vídeos aqui no canal deixem-lhes já o vosso grande gosto subscreva no botãozinho vermelho em baixo e é claro ative as notificações para ficar aí para todas as novidades e também para apoiar o meu trabalho aqui no Youtube Hoje foi mesmo aquele vídeo bem espontâneo e eu estou a gravar com a G7X, portanto eu espero que a qualidade esteja boa e vamos então começar por ver então os resultados porque eu fiz algumas sondagens no meu Instagram e são vocês que vão escolher, portanto vamos ver o que é que vocês estiveram a perguntar A primeira pergunta que eu fiz foi relativamente à make, se ia ser uma make mais smoky ou um eyeliner para perceber também como é que ia preparar a pele primeiro e vocês botaram o exemplo bem ringuido 51% no smoky, portanto é isso que nós vamos fazer hoje e portanto eu vou começar com os olhos Eu fiz mais duas sondagens para determinar a cor que íamos usar neste tutorial a nível de olhos 57% das pessoas disseram que queria um cor, portanto hoje vamos fazer um look colorido nos nossos olhos smoky eu confesso que estava mais no mood de um eyeliner com um cantinho interno colorido mas vamos que vamos, smoky colorido e vocês disseram que em caso de cor 50% só no canto interno e 50% full look colorido como é um smoky eu vou apostar num full look colorido porque acho que vai ficar muito mais giro versus ser apenas um smoky aí e depois ter aqui só o cantinho por isso é isso que vamos fazer e para o tutorial de hoje ou para o nosso Get Ready With Me como vamos para a cor eu acho que vamos apostar aqui na nossa riviera da Anastasia Beverly Hills tem assim tons mesmo de verão super bonitos e estou muito inclinada aqui para o rosa ou até mesmo para o amarelo maybe vamos ver então o que é que vamos fazer, o que é que vai na vibe, não é verdade? e por isso eu vou começar então por utilizar um bocadinho corretor só para o olho ficar corrigido antes de passarmos a sombra e assim também a maquilhagem dura mais tempo e fica mais bonitinha por isso é isso que eu vou fazer agora já decidi e vamos mesmo para o pink se é para ser cor que seja à séria por isso eu vou começar por aplicar este tom que é assim um rosa neon super bonito que se chama Bahamas em toda a minha pálpebra mesmo para ficar um full look bem colorido, bem bapho eu pessoalmente gosto imenso de ver assim estes smokies bem coloridos e visto que não vamos ter cantinho interno nenhum assim como pop de cor vamos mesmo arriscar e vamos all out vou esfumar ligeiramente o olho com este tom que é o state só para os cantinhos ficarem mais esfumadinhos ficar uma coisa um bocadinho mais harmoniosa não sei só rosa, 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 não é verdade? eu acho engraçado que este tipo de looks normalmente é bastante intimidante não é? quando nós começamos a esfumar e tudo mais pensamos assim, oh meu Deus o que é que eu estou a fazer à minha vida e eu estou nessa fase mas no fim tudo esfumadinho fica lindo por isso eu vou adicionar só aqui um bocadinho mais de rosa no canto e eu gosto sempre de utilizar um tom transicional assim a puxar mais para os beijos ou castanhos nestes casos até gosto de utilizar um tom assim mais beijos porque não vai cortar tanto este rosa e esta paleta por acaso tem este tom que é ideal eu vou aqui a esta paleta que é Modern Renaissance também de Anastasia e vou pegar aqui só neste tom que é o Tempera que é assim um tom de pele que é muito, muito parecido ao meu e vou passar aqui no osso da sobrancelha só para dar aquele arzinho mais polido ao olho aproveitar aqui para corrigir a minha sobrancelha muito rapidamente porque eu fiz hoje as sobrancelhas portanto elas estão bem bonitinhas é mesmo só para preencher ligeiramente e sim pessoal, eu sou um bocado de vibes há momentos em que eu gosto de fazer os dois olhos e eu neste momento ando numa onda de fazer apenas um olho e depois quando terminar passo para o outro por isso eu vou terminar todo este olho e depois vocês vão conseguir ver o look final mas em câmera vou só fazer apenas um olho para vocês verem mais ou menos o efeito e depois passamos então para a pele por acaso eu passei esta pergunta que era a questão das pestanas falsas eu nem me lembrei mas óbvio que o look de noite merece uma bela pestana e vou então aplicar e o nosso olho vai logo ficar 10 mil vezes mais bafónico mais lindo, mais incrível e eu gosto sempre de passar um bocadinho de máscara antes de aplicar porque ajuda bastante neste momento eu ainda por cima só tenho cola preta o que não é muito recomendado para quem não tem muita prática com pestanas por isso é sempre preferível fazer o olho primeiro mas ele fica assim eu sei que se calhar a luz está um bocadinho forte e não dá para ver e parece que está muito contrastado mas no fim com a pele pronta eu acho que vai ficar incrível olhos concluídos vou então limpar aqui com um bocadinho de água micelar só para retirar alguma coisinha que tenha ficado na pele e já tenho as sobrancelhas prontinhas também portanto agora vou passar um primer pela minha pele só para garantir que a maquilhagem dura mais tempo e eu vou utilizar este da NYX que eu tenho gostado imenso dele que tem uma consistência em gel portanto ajuda a hidratar também a pele o que é ótimo principalmente para quem tem pele seca como eu para começar 64% isso para eu utilizar base em vez de BB Cream portanto é isso que eu vou utilizar obviamente fico muito feliz eu vou utilizar uma base full coverage que é da NYX que eu adoro eu já falei várias vezes sobre ela e neste tipo de looks eu acho que é fundamental vocês terem mesmo este tipo de acabamento na pele ficar mesmo perfeitinha e portanto a base confere isso e depois a nível de corretores 49% votou leve e 51% votou full coverage portanto eu vou utilizar este corretor que eu costumo utilizar todos os dias e adoro que é o da L'Oreal Infallible More Than Concealer no tom 324 normalmente toda a gente pergunta-me qual é que é o pincel que eu utilizo eu estou a utilizar um pincel de blush para aplicar a base porque eu gosto sempre de começar assim acho que é muito mais prático, muito mais rápido portanto eu passo sempre primeiro com o pincel e depois com a esponjinha dou só apenas o acabamento para ficar mesmo sem linhas e o mais perfeitinho possível pessoal, este vídeo é tão na real que é um interessante de ficar sem bateria aproveitei para fazer as ondas no meu cabelo eu só precisava dar um toquezinho porque eu já tinha o cabelo ondulado visto que vocês votaram para eu colocar o cabelo ondulado e utilizá-lo solto portanto foi isso que eu fiz eu até vou dizer qual foi a quantidade de porcentagem foi 71% das pessoas disseram para eu fazer ondas e para ele ir solto 65% portanto eu já fiz isso foi super fácil utilizar o meu modelador é basicamente enrolar o cabelo no modelador não tem nada que saber e apliquei um bocadinho de laca para dar mais volume vou aplicar então o corrector eu gosto sempre de aplicar um bocadinho também no cacho e no centro do meu nariz e vou esbater tudo com a minha esponjinha e isto é que dá o acabamento bonito à maquilhagem na minha opinião pessoal o corrector faz totalmente a diferença às vezes não é tanto para camuflar as olheiras porque eu não tenho muitas mas o acabamento da maquilhagem fica completamente diferente parece que as sombras até ficam mais intensificadas e que o olho fica mais recortadinho até mesmo aqui de lado e tudo que às vezes fumamos demais é uma excelente forma de corrigir tudo isso e eu gosto de meter aqui um pontinho de iluminação também e no nariz a mesma coisa no caso do contorno eu disse vai com tudo e 62% das pessoas votaram para eu ir com tudo e para não fazer algo muito leve portanto é isso que eu vou fazer para blush vocês votaram 82% em pêssego portanto eu vou ter que utilizar outro tipo de blush porque este é arrosado que é o que eu costumo utilizar e a nível de iluminador é mega glow não vamos ficar por menos não é verdade? por isso é isso que eu vou fazer agora vou começar então por contornar o meu rosto vou utilizar este pincelzinho assim chanfrado que ajuda logo a dar assim um contorno mais bonitinho ao rosto e acaba também por fazer uma modelagem mais fininha e ficar mais concentrada apenas nas zonas que eu quero contornar sério que eu acho que nunca gravei um vídeo de uma forma tão rápida mas a ideia também é ser mesmo get ready with me portanto eu estou-me a arranjar de forma a não me atrasar também e para vocês verem também que looks coloridos vocês não precisam ter o dobro ou o triplo do tempo porque eu sinto que as pessoas têm muito medo de arriscar porque acham que vão precisar de mais tempo do que o normal e na verdade é bem fácil de fazer vou utilizar este blush da Body Shop porque tem uns tons assim mais pêssego e ele tem assim um efeito iluminador como eu gosto para blushes eu acho que é o grande truque para quem não está muito habituado a utilizar blushes é vocês optarem por uma coisa um bocadinho mais brilhante e cintilante para ficar com um aspecto mais natural em vez de utilizarem um blush mate eu acho que o problema é sempre esse e vamos passar para o nosso Ultra Glow e hoje vou utilizar Jeffree Star obviamente é o que eu utilizo quando quero um Mega Glow por isso preparem-se porque isto é qualquer coisa de extraordinário vejam só bam a dar luxo a esta olha esta make up meu Deus you gotta love a good glow para o olho ficar mais composto eu vou dar aqui uma leve esfumadinha com aquele castanho que eu utilizei para esfumar e um bocadinho do rosa também vou fazer aqui uma misturinha vou passar então o setting spray para manter a maquilhagem no sítio e para ela ficar também com efeito menos de pó sabem eu não gosto muito desse efeito na pele em que parece que vocês estão a utilizar 3kg de pó portanto o setting spray também ajuda a que a pele fique mais natural uma coisa que eu também perguntei para dar aqui um genocê com a nossa maquilhagem foi a forma como íamos finalizar se íamos colocar assadas ou um glitter estratégico ou seja num pontinho que ficasse bonito e 57% das pessoas votaram em glitter estratégico portanto eu vou utilizar este glitter dourado super bonito da Body Shop e vou colocar aqui no meu canto interno que vai ficar muito bem e vai também realçar um bocadinho mais o nosso olho portanto eu vou aqui e aplico aqui temos o resultado final do nosso look pessoal só falta o batom e eu estou a utilizar estas paper bag jeans da Zara que eu adoro estas sandálias transparentes da Bershka depois apostei sim por um top assinado champanhe que eu acho que fica super bem assim com as gestões mais fortes na maquilhagem e eu como tenho andado apaixonada por looks totalmente brancos estou a apostar também pelo meu blazer branquinho e acho que fica muito giro contrasta super bem com a nossa maquilhagem de hoje e vamos então para a escolha final que é o batom 68% das pessoas votaram então no batom nude eu estou a utilizar este do Pixie by Petra que é o Bare Beauty que é um dos meus favoritos e acho que vocês arrasaram neste look pessoal vocês escolheram coisas muito fixas e eu gosto imenso de ver como ficou coordenado juntamente com os olhos uma coisa um bocadinho mais edgy portanto muito obrigada por me ajudarem a escolher o meu look night edition espero que vocês tenham gostado deste Get Ready With Me bem real e eu vou agora sair de casa um grande grande beijinho obrigada e vemo-nos no próximo vídeo beijinhos tchau e até a próxima